Seja no computador, no tablet ou smartphone, os games são programas praticamente indispensáveis, principalmente para crianças, adolescentes e jovens. Mas e se o usuário pudesse desenvolver os próprios jogos eletrônicos? Essa foi a proposta de um curso realizado pela Secretaria Municipal de Educação para os alunos da rede pública. Alunos concentrados para cada detalhe. O curso é de Programação de Computador e eles vão aprender a desenvolver jogos para computador e celular. Isso acontece na sala do Centro Tecnológico que fica na Fundação Cultural. Hoje em dia a gente precisa educar as crianças, de modo geral, para recursos tecnológicos. Então a proposta era ensinar duas coisas. A programação em Python, que é uma linguagem de programação muito popular hoje em dia, e desenvolvimento de jogos. E você consegue atrelar as duas coisas, desenvolver jogos com Python. Então a proposta é essa. Basicamente a gente ensina uma linguagem de programação e em seguida desenvolve um jogo com essa linguagem. Segundo a coordenadora do Centro Tecnológico, a ideia é que os alunos ocupem o tempo fora da sala de aula com diferentes cursos ao longo do ano. Ter um espaço onde os alunos possam vir e participar de oficinas, workshops, que desenvolvam a competência tecnológica e digital é muito importante e é um ganho para a rede municipal. Porque os estudos têm mostrado que o trabalho com metodologias mais inovadoras e que envolvam o uso de tecnologia é um trabalho que tem sido necessário para o contexto atual. Então, neste sentido, eles vêm para cá e o professor vem trabalhando metodologias ativas, onde os alunos desenvolvem os projetos dentro de um problema. Então eles são provocados a resolver problemas. Mariana está desenvolvendo seu jogo e aprovou o curso. Eu achei uma grande oportunidade, porque desde pequena, sempre quando eu gostei muito de jogos, sempre pensei em criar jogos. E aí, quando a diretora da minha escola me chamou para participar do curso, eu achei incrível e decidi vir aqui. Está sendo uma oportunidade muito legal, muito boa. O espaço foi inaugurado há três anos e é uma parceria da Fundação Cultural e da Secretaria de Educação. Isso dá oportunidade para os nossos alunos da rede pública do município fazer aqui o curso de informática e, consequentemente, estarem aí habilitados para o mercado de trabalho. Por outro lado, nós queremos também, nesta oportunidade, agradecer o Unis, que mais uma vez, um grande parceiro da Prefeitura, cedendo aí o profissional para orientar os nossos alunos e, consequentemente, fazer esses trabalhos maravilhosos. E esse projeto tão bem executado da administração através da Secretaria de Educação, que fez aqui o equipamento, comprou computadores, equipou totalmente a sala, fazendo com que esse espaço fique realmente um espaço gostoso e, sobretudo, bastante interessante para que os alunos possam ter aqui comodidade e boa performance de trabalho. As aulas do curso de programação foram ministradas entre os meses de setembro e novembro em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas. E aí